O porquinho da Índia é gigante, ui, com vários nomes. Essa é a maior raça de porquinho da Índia que existe no mundo. É um porquinho da Índia que atinge facilmente mais de 2,3 kg. Tem exemplares até de 4 kg. Aqui no nosso criatório, o maior animal que a gente tem é essa fêmea aqui, que pesa 2,7 kg. Ela é uma fêmea reprodutora, é um exemplar fantástico.